Música 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 Deixa a palhaço, Luiz! Deixa a palhaço! Na minha mão, sai com a mão alta, tá? Bora! Levanta, tá? Já patiando, tá? Deixa a palhaço, deixa a palhaço! Deixa a palhaço, Luiz! Deixa a palhaço, Luiz! Basta o campeão, basta o campeão! Basta o campeão, siga a seta do campeão! Basta o campeão! Vai! going downulate! Que hora em você! A cafeteria é o campeão! Boa AP! Bom! 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 Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?